Quanto tempo demoraria para que você, pulando, chegasse na Lua, Matheus? Nossa, menor ideia. Eu pus no meu livro, duas eternidades não seriam suficientes. Duas eternidades não seriam suficientes. Por quê? Porque o milagre não acontece contra processos improváveis, impossíveis. Se você sair da Terra, você tem que estar a 27 mil quilômetros por hora. Então, de pular... Como é que foi a evolução dos morcegos, segundo a evolução? Sabe como? Foi exatamente o exemplo que você usou. Tinha roedores que começaram a fugir de predadores no solo. Olha só como que a história era uma vez. Porque as histórias da evolução são sempre essas assim. O design inteligente é do presente. São evidências que a gente vê no aqui e agora. E a gente usa essas evidências, são inúmeras, para dizer, olha, foi uma mente inteligente. A evolução é assim, um evento que ocorreu no passado, longínquo, distante, que a gente não tem como mais acessar, ocorreu da forma certinha, do jeitinho certinho que teria que ter ocorrido para que a vida chegasse aqui. E os morcegos, como é que se formaram? Porque, segundo o modelo, não tinha bicho com asas. Os animais voadores e três tipos diferentes de animais voadores tiveram que evoluir as suas asas, certo? Borboleta, asa de osso com pele para os morcegos e penas para os pássaros. Então, eles disseram assim, tinha um roedor que começou a ter muito predador na terra. Ele, esperto que só, era uma vez um roedor que, com medo dos seus predadores, sobe nas árvores. Para se esconder melhor, ele muda o seu hábito. Ele tinha hábitos diurnos, passa agora a ter hábitos noturnos. Olha que esperto, porque ele se esconde melhor na noite nas árvores. Agora, para ele caçar, ele está de noite numa árvore no escuro. O que ele tem que fazer? Ele tem que desenvolver a capacidade de voar e enxergar no escuro. Então, ele começa a saltar dos galhos. E de tanto saltar dos galhos de noite no escuro, ele começa a desenvolver asas. Ele voa, começa a pegar os bichos e desenvolve um radar para enxergar esses bichos no escuro. E eu tenho que acreditar nisso e você também. E é isso, essa história que é contada nas aulas de biologia, na evolução dos morcegos. Pode olhar, eu tenho, põe no meu livro, fiz a referência do artigo. Cara, você acha que de tanto pular de uma árvore no escuro de noite, você vai desenvolver asas? Se fosse, por exemplo, eu consigo entender se fosse, por exemplo, eu. Eu tenho 60 milhões de anos de vida, eu. Uma pessoa só. Aí, de tanto a fazer aquilo, eu consigo talvez desenvolver uma habilidade, alguma coisa. Com o que você tem. Com o que você tem, com o arsenal genético que você tem. Mas agora, eu vou lá e pulo. Aí eu morri. Aí você vai lá e pula. Como que isso interfere nas outras, nos outros indivíduos? Eu não consigo entender. Tem que pensar em Lamarck, né? De tanto que os seus ancestrais pularam e nasce um nenê com asa. Para com esse negócio. Por que a gente ri, né? Por que a gente ri da evolução? Porque é uma teoria engraçada. No mínimo, engraçada. Eu bendei quase. Bom, né? Aí, nem tomando Red Bull. Pode fazer o que você quiser. Pode orar para todos os santos. Pode pedir a Deus. Eu acho que Deus não vai dar asas se você precisar de asas, certo? Você fala, cara, desculpa aí. Você está extinto. Por que eu não pus no seu... Pula, o que você vai cuidar? O cara vai na igreja e fala, senhor, precisa de asas. Será que o senhor pode me desenvolver uma asa? Aí, cara, não está planejado no meu plano, no código genético que eu criei. Não vou mudar, cara. Está extinto. Vem para o céu aqui. Aqui no céu, talvez você ganhe uma asa, né? Um anjinho, né?